E muitas vezes também tem coisas inesperadas e divertidas. Acho que o mínimo que o torcedor espera hoje é ver um bom jogo, com muita ação e muitas oportunidades criadas. É o que a gente espera também. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Ah, e a partida já começou, hein? Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Se o cara chama Miller, é alemão e está dentro da área, sai da frente e vai fazer gol. E se esse cara joga dentro da área, na ponta direita, na ponta esquerda de volante, de candulho, de treinador, mais ainda. Thomas Miller é o nome. Miller é um dos destaques do time. Concordo com você. Vamos lá. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. Chegou bem. Recuperou a bola. Fez o lançamento longo, mas não deu em nada. Mbappé. O juiz está marcando a falta. Mbappé. É quem vem para a cobrança. Mbappé. Bola direta ali para o Mbappé. Salah. S. Foden. Salah. Lewandowski. Correu com a bola dominada. O juiz acaba apitando uma falta. Ele foi expulso pela jogada. O juiz não teve a menor dúvida e mostrou o cartão vermelho direto. Quem recebe é o Müller. Cruzou. Subiu alto e tocou de cabeça. Defesa incrível do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. saltou e tocou de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Guindão Mele. Miller. Lewandowski. Lewandowski. Para fora. A chance era boa, mas o cara se livrou da bola, né? Não dá para bater desse jeito. Foden. Melhor que isso? Impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Salah. Carolina. Abriu pela esquerda. Vinícius Júnior cruza. E ele aparece para o corte. Miller. Lá vem ele pela direita. A direita. A direita. Mbappé. Passou por trás da defesa e recebeu. Foi de Peixinho. É Lora. Gol. Olha que Peixinho bonito. Precisa ter muita categoria para fazer um golaço desse de Peixinho. Olha só como ele teve o tempo de bola certinho. Está aberto o placar. Que funete! Gol! Mal tomaram um gol e já se recuperaram. Não tem resposta melhor do que essa. Tomaram o gol, mas não baixaram a cabeça. Continuaram trabalhando até igualar o placar. Bem merecido. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. A batida. Vai entrar. Gol! Que bela virada. O jogo pega fogo. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha. Como ele fez. E o time passa a comandar o placar. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time. Que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Vini Júnior. Bavar. A bola volta. Kimmilla. E é gol! Não tinha como não acontecer. Quando ele quer, ninguém segura. Botou a bola na frente. Arrancou e não desperdiçou. Que velocidade. Que controle de bola. Que elegância, Milton. Um golaço com a marca do craque que ele é. É golfe. Não acredito. É golfe. Não... Legenda por Sônia Ruberti